Silvia Mendes se prepara, que ele é Pacheco! Silvia Mendes em pista! Cadê o povo de Galatas? Como é que é Silvia Mendes? Já vai o papai entrar ali! É Silvia Mendes! Vai no segundo e vem, Silvia! Vai no segundo e vem! Vai no segundo e vem, Silvia Mendes! Cadê o pessoal de Galatas? Tá torcendo pra ela! Cadê o vinto de Galatas? Uma salva de palmas a ela! Tempo já penalizado em 5 segundos! 18.562, Gabriel! Quando eu falo que foi o melhor tempo, os melhores tempos da tarde de hoje, por quê? Porque durante a tarde toda teve eliminatória e teve classificatória com as competidoras. E essas meninas que estão sendo apresentadas agora, elas tiveram que obter os melhores tempos. Você viu no momento que eu falei da mudança de mão do animal na entrada do virador do tambor? O que é que aconteceu? Esse animal, ele entrou com a mão direita antes ali. E até mesmo com o ponto de equilíbrio, ele apoia no tambor. Com isso, ele derruba o primeiro tambor, finalizando a competidora. Infelizmente, teve uma crescita de 5 segundos, mas ela ameaça o carinho. Gente, eu quero ouvir as palmas de vocês. A todas as meninas que vão competir, são as últimas da noite e são os melhores tempos de hoje. Cadê o carinho de vocês?